Eu sou bem pequenininha, será que vai dar certo comigo? Pera aí, um, dois, três e... Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um divertidíssimo Kid Wise! Mas tu já se inscreveu no canal? Porque é super importante que você já tenha se inscrito aqui, deixado o seu like, o seu comentário, falando se você gosta desse programa ou não. Espero que sim, inclusive espero que você tenha gostado do meu look de hoje, do meu cabelo, que eu fiquei um total de 50 anos fazendo. E agora a gente vai para mais um Kid Cionário. Malu, e se a gente começar com um olho só? Tá começando mais um Kid Cionário, onde eu falo a palavra e tu me fala o que vier na tua cabeça. Vamos lá, Aninha? Vamos. Indubitável. Intopetável. Intopetável, pode ser também, mas é indubitável. Informação. Uma informação? É. Quê? Como é que é a palavra? Indubidável. Não, indubitável. Indubitável. Que perfeito, eu não sei nem pronunciar. Indubidável. Indubitável é a ação de ser estúpido. Indubitável é quando a gente está com dúvida de alguma coisa. Nada. Misterioso. Alguém que não revela nada de si próprio. Que pegada misteriosa. De quem é? Você não tem certeza de uma coisa, é um mistério, você tem que descobrir o que vai acontecer. Desconhecido. Eu te conheço. Tá. Mas eu não conheço o Felipe, isso é desconhecido. Mas tu sabe que ele existe? Sim, eu vejo o juiz dele, mas eu falo conhecido é desconhecido, entendeu? Um cara que eu vejo na rua. O An Santana é desconhecido. O An Santana é desconhecido? É. Nunca imaginei essa resposta. Olha, o que eu quero saber de vocês hoje é, quem aqui sabe diferenciar o que é real e o que é fantasia? Fantasia? Eu tenho muito fantasia, se tem rapazel, se tem cozinheira. Então a rapazel é uma fantasia, porque a rapazel não existe, certo? Certo. Tá, olha só, eu vou falar pra vocês três coisas e vocês vão me falar qual dessas três coisas existiram, tá? Ou existem. Unicórnio, dragão, dinossauro. Dinossauro. Dinossauro, sim. Por causa que eles existiram lá no estampo que nem existia o humano. Entendi. Então, unicórnio e o dragão... São fantasias. É? Por quê? A fantasia, quando a gente vê o desenho, a gente pode até achar que é real, mas unicórnio, dragão, essas coisas não existem e nunca existiram. Tem alguma coisa que vocês sabem que não existe, mas vocês queriam que fosse real? Unicórnio, dragão, poderes, aqueles robôs que aí tu transforma ele em você, aí ele vai pra escola e depois ele passa tudo pro seu cérebro e aí você não precisa ficar assistindo aquela alça. É um clone, né, minha amiga? E poderes. Poderes reais. É, poderes, eu queria poder voar. Ou ser invisível que aí a gente escuta as conversas dos outros? Também seria legal criar dinheiro. Se a gente não cria dinheiro, de onde vai o dinheiro? Do espaço sideral? Não, da árvore. Da árvore? Aham, a árvore é que o papel e o papel cria o dinheiro. E a árvore faz o papel, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com o papel, usar pouquinho, porque senão as árvores, ó, desaparecem e a gente faz junto. Faz todo sentido. E mágico? Quem gosta de mágico? Eu! Vocês entendem como é que eles fazem aquelas coisas? Aquelas mágicas que eles fazem, é tudo treinado e eles fazem de um jeito que parece ser ilusão, só que não é. E agora chegou aquela hora que a gente ama aqui, a hora de brincar é a hora do... Que é bonito! Ó, agora a gente vai brincar daquela brincadeira do desaparecimento. Eu quero ver quem vai sumir como um fantasma aqui. Olha só, eu sou bem pequenininha, será que vai dar certo comigo? Pera aí, um, dois, três e... Ó, a dica tá dando... Olha aqui, a pessoa sabe muito falar pro pessoal de casa como é que tem que fazer. Tem que sumir antes do lençol cair. Ó, gente, gente. Ah, fala, como é que é? Fica atrás do pano, aí você fala, já, aí a pessoa já tem que correr pra cá. Só que antes delas caírem no pano, ela tem que tá aqui. Um, dois, três e... Agora vocês já sabem como ela sumiu, né? Ó, agora eu vou chamar o nosso convidado. Muito, muito legal, porque ele vai explicar pra gente essa história de mágica, ilusão, realidade. Que legal! Muito legal, né? Porque chegou a hora do papo reto. Muito bem, senhoras e senhores! Paz da Lula! Muito bem preparados para as mágicas, senhoras? Eu tô! Incrivelmente perfeito! Cara, vai tomar tudo, pelo amor de Deus! Então agora eu vou mostrar uma coisa que vocês nunca viram na vida de vocês. Vamos tentar? Apenas tentar, senhores. Quero que vocês se concentrem. Muito bem, senhoras e senhores, a mágica! Morri! Bem aqui, muito bem! Uma salva de palmas para a Michelle e senhores! Muito obrigado! Eu quero mostrar um experimento pra vocês nunca visto antes. Dá uma olhadinha. Eu tenho aqui uma vela. Eu quero que vocês se concentrem nessa vela. Eu vou até me aproximar, vou ficar mais pra cá. Eu quero que todos vocês estiquem as duas mãos pra frente. Façam o movimento com a mão, aquecendo a mão. Deixando cada vez mais quente, gerando energia. Energia! Energia! E no três eu quero que vocês apontem as mãos pra vela. Um... Dois... Três... Dois... Três... Cada vez mais difícil. Bruna, quantos anos você tem? Eu tenho 18. Quantos anos você acha que eu tenho? 28! 28! Todas as cartas diferentes? Ó... Sem uma ordem específica. Misturadas pela Bruna. A minha ideia é... Eu vou passar assim as cartas. Eu quero que você aponte o seu dedo assim. Bota o seu dedo pra frente. Essa. É essa que você quer? Não quer mudar? Não. Tem certeza? Tem. Então, grave bem a carta. Eu vou pegar uma coisa que eu trouxe. A bolsa de palavras. Senhorita... Eu quero! Qual o seu nome mesmo? Giovana. Giovana, eu tenho várias palavras aqui dentro. Eu quero que feche os olhos. Se concentra, Giovana. Bota a mão dentro da sacola e tira uma das palavras. Aqui temos objetos, nomes de personagens, lugares do mundo. E não me mostra por enquanto. Perfeito? Quem é que gosta de colorir? Eu! Fala muito bem porque eu fiz um desenho especial. Uma obra de arte. Mais ou menos, né? Não muito perfeito, mas... É o Gabrielzinho. Meu nome é Gabriel Montenegro. Esse é o Gabrielzinho. Eu quero que você... Vamos fazer o que eu vou lá. Bruna. Eu tenho algumas canetas aqui diferentes. E aqui a gente tem a roupa, por exemplo, a camisa. Dá uma olhada. A camisa, os suspensórios, o short e a meia. Vou mostrar aqui para a câmera. Perfeito? Dá uma olhada. Por exemplo, você vai pegar uma cor qualquer e, por exemplo, vai pintar a camisa de verde. Exemplo, tá? Terminou? Pega a caneta e joga no chão. Eu quero que você... Pegue uma caneta qualquer e eu vou ficar vendado. Eu quero que você pegue uma caneta. Qualquer caneta que você queira. Já peguei. Pega essa caneta e pinta... Não sei, o short, por exemplo. Agora eu quero que você pegue a próxima caneta que você queira. A cor que você escolher. Pegou a caneta? Peguei. Pinta, por exemplo, o suspensório. Agora, obviamente, deve ter sobrado uma caneta. Pinte a meia. Quando terminar, me avise. Deu! Vamos ver como ficou. Então é a camisa verde, suspensórios azuis, o short laranja e a meia? Amarela. Amarela. De quem não lava. De quem não lava a meia. Mais cedo, vocês escolheram uma carta. A senhorita ali escolheu. Qual foi a carta? Você lembra? Eu lembro. Eu me lembro. Qual era? Seis. Seis? Seis de coração. Seis de coração? É. Interessante. Seis de coração. E qual foi a palavra que a senhorita pegou? O objeto? Dori. Dori? Personagem Dori. Então? Então a personagem Dori, seis de copas. E você pintou do jeito que você quis, Bruna. Eu que fiz isso. Agora, nesse exato momento, pra finalizarmos essa parte do show, eu quero fazer uma conexão direta. No telão. No telão. Senhores, se preparem. Vamos fazer a conexão agora. E eu já volto. O mundo, gente. Olha. Gente, que música é essa? Na casa. E onde é que o Mágico parou? Caraca. Meu Deus, ele tá lá. Como assim? Eu sabia exatamente que você escolheu seis de copas. Exatamente. Mas além. Sabia que a personagem seria a Dori. Mas e se a gente fosse além? Caraca aí. Vira aqui. Ué. E tá ali? Funcionou? Muito obrigado, senhores. Eu vou falar exatamente como eu faço. É mágica. Olha só. E agora eu vou te convidar pra ficar aqui no meu lugar, porque essa galerinha vai te encher de perguntas. Tá preparado? Vamos lá. Como você começou a trabalhar nesse ramo de Mágica? Pô, desde pequeno eu sempre gostei muito. Assim, desde... A minha mãe é atriz, ela me inspirou muito a seguir pra carreira artística, o caminho da arte. Por que você não penteu o cabelo? É porque eu realmente fiz o pente desaparecer. É um tipo de cabelo, ó. Eu achei bem bonito. Muito obrigado, senhorita. Pera aí, senhorita. Tem uma coisa aqui, desculpa. Aqui tem uma... Ah. Opa, tinha aqui atrás. Cuidado, tem que... É uma... Seus parentes e seus amigos sempre te apoiaram a ser mágico? Sempre me apoiaram. Porque a mágica, além de tudo, além de... Vocês podem falar que é mágica, é ilusão, é uma coisa, é outra, acho que é assim, acho que é... Mas o mais importante é estimular a imaginação. Em nome de todo mundo aqui demais, a gente gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigado, senhores! E aí, pessoal, vocês gostaram? Espero que o pessoal de casa também tenha gostado, porque a gente fez o programa com muito carinho pra você. Não esquece de deixar o seu like, que é super importante, compartilhar esse vídeo e seguir a gente lá nas redes sociais, irmãos Neto. Então a gente espera você e até o próximo... Que demais! Juntar essa criançada pra falar de arte, pra mim, é incrível. Misturando, além de tudo, a mágica, isso pra mim não tem preço. Ser entrevistado por crianças, eu acho espetacular, porque são as perguntas mais sinceras, mais verdadeiras, sem muito filtro, né? A pergunta real como ela é, isso eu acho espetacular. As crianças são o futuro.